Bom, teve festa da torcida do Flamengo no Brasil inteiro, acho que no mundo inteiro tem torcedor do Flamengo. Agora lá no Rio, no Maracanã, 40 mil pessoas fizeram uma grande festa para comemorar esse título da Libertadores. Hoje o Maracanã foi de uma torcida só. Vamos Flamengo! Raça, amor e paixão! E a multidão rubro-negra ganhou reforço VIP. O músico Buchecha já chegou cantando vitória. Enquanto Ivo Meirelles incentivava a torcida. Um sábado com cara de domingo e uma final com gostinho de Copa do Mundo. E uma vitória a esperar há mais de três décadas. Aqui já é a nossa casa, a nossa segunda casa. Além do Peru, aqui é o segundo melhor lugar para assistir. Que o diga o Iara. Desde 81, ela segue o mesmo ritual. Vim sentar na minha cadeira de sempre, de todos os jogos, com a mesma roupa, para assistir o jogo da sopa. Bola rolando no Peru e no Maracanã. Dez telões para ninguém perder um lance sequer. E nem o gol do River desanimou a torcida. Eu estou confiante. Vai ser dois a um, dois gols do Gabigol, com certeza. Premonição correta da Daniela, hein? Eu falei, eu acreditei. Não teve só um gol, não. Teve dois do Gabigol. Aqui no Maracanã, a torcida vibra como se estivesse em Lima. Uma festa digna de quem é campeão dentro de casa, mesmo estando tão longe. Não tem como descrever isso aqui, é muito bom. Se Jesus está com nós, quem será contra nós? Segue o líder, segue o líder.